Você acha que é melhor que a Ana? Bia, você é muito preconceituosa. Não pode deixar ninguém triste desse jeito. Todo dia fica dando risada e criticando o cabelo da Aninha. Todo mundo tem o direito de ser diferente. E tudo tem a sua beleza. Minha mãe sempre me ensinou isso. E a sua? Olha Bia, eu não quero mais fazer parte da sua turma. Não somos melhores que os outros, só porque temos um tipo de cabelo ou de pele diferente. Ou qualquer outro gosto diferente. Somos todos iguais. Do que adianta ser bonita como você e não ter amigos de verdade. Eu estou afim de fazer parte da galera do bem. E a Aninha é minha convidada. Você pode vir junto se quiser. Só para eu meter nunca mais humilhar ninguém. E outra, bullying, está fora de moda.